Música Três dias de muito intenso, de muita intensidade, plano A, plano B, crianças felizes, crianças brincando, crianças sujas de brincar e 200 professores na formação. Música Vocês fizeram esperança pra nós. Nós estamos com esperança, agora nós estamos fortalecidos, nós estamos felizes, as crianças estão felizes, porque por mais que tivesse todo esse problema, dessa catástrofe da enchente, os pais, as famílias tivessem agilizado, mas quando o filho chega hoje feliz, mãe, eu passei o dia brincando, mãe, eu vi o cinema, porque nós estamos carentes dessas coisas. E a caravana chega nesse momento, ela chegou no momento certo. Música 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 Música